Erika mora nessa casa há 10 anos com quatro filhos. Ela já havia enfrentado outras enchentes, mas em anos anteriores apenas o porão da casa foi atingido. Mas na última sexta-feira a água subiu muito e rápido. Ela estava na rua, tinha saído para comprar uma caneta para fazer a prova do concurso da prefeitura, que seria realizado no último fim de semana. Quando ela chegou em casa, a água já estava subindo e não deu tempo de salvar praticamente nada. Realmente a defesa civil passou avisando. Aí como eu moro sozinha nesse negócio, eu fiquei naquela expectativa, vem que não vem, aí eu fiquei ali. Aí eu vi que a coisa estava pegando muito grave assim, e eu fui e chamei as populações para me ajudar. Mas eu queria, deu para salvar algumas coisas. Móveis, roupas, a compra do mês feita no dia anterior e os materiais escolares da filha mais nova que ela tinha comprado no dia da enchente. Tudo foi levado pela água. Deu conta de tirar o armário, não deu conta de tirar o guarda-roupa, a cômoda, as trilixas dos meus meninos, as roupas de cama, as moeria foram embora, meus mantimentos também foram embora, as roupas de vestir também, da minha filha, o material escolar da minha filha que eu comprei naquele dia. Realmente muito triste com isso, porque não é fácil, né? Porque a gente conquista tudo, minhas coisas não foram achadas no lixo, sabe? Foi tudo comprado, suor, eu corro atrás, faço faxina, cuido de idosos, sabe? Tudo para mim, negócio, trabalho em frente, trabalho, vou correndo atrás. O caso de Érica foi divulgado por um dos filhos dela em uma rede social. Desde então, ela e a família vêm recebendo ajuda. E é com a solidariedade da comunidade que ela está começando a reconstruir tudo o que perdeu. Quando foi domingo, ontem de ontem, nós fomos lá, meus familiares, a população foi lá, ajudou a lavar, nós lavamos tudo direitinho, deixamos assim, agora a população vai ajudar para pintar lá, sabe? Para fazer, para mim voltar. Por enquanto, agora não dá, tem que esperar secar primeiro.